A ordem com que eu como os alimentos altera o resultado? Entendam mais sobre esse contexto nesse vídeo a seguir. Sim, influencia bastante em relação à distribuição do que você vai colocar no momento da sua refeição. Deixa eu explicar melhor como é que funciona essa situação. Então quer dizer que se eu comer uma salada antes, durante a refeição completa ou depois da refeição, vamos dizer, do prato principal, isso vai impactar em respostas fisiológicas e podendo impactar inclusive os meus resultados estéticos? Sim, é uma realidade. Há evidências que mostram que, por exemplo, se você for fazer um pão, nesse pão você tem o pão como base, manteiga, você vai ter frango, você vai ter alface e tomate e um suco de laranja. Se você consumir, por exemplo, os carboidratos antes, deixando as folhas que são baixas em relação a serem fontes de carboidrato para depois junto com a proteína, você vai ter uma resposta de curva glicêmica, ou seja, você vai ter uma mudança em relação ao nível de açúcar na sua corrente sanguínea, mais expressiva, mais alta, mais significativa para quem come as fontes de carboidratos antes de comer as fontes de fibras e de proteínas. E o inverso é verdadeiro, então. Se você consumir as fontes de proteína e de vegetais antes de você consumir o prato principal, podendo consumir as folhas só antecipadamente e consumir a proteína junto com a guarnição que você escolheu, por exemplo, um macarrão, você já vai ter uma resposta de, então, menor liberação de açúcar na sua corrente sanguínea, que a gente chama isso de estado de glicemia, e com isso você vai ter uma condição melhor glicêmica, porque ela vai estar mais controlada. Outro ponto que é mostrado em estúdio são as liberações dos hormônios sacietogênicos. Nós temos, por exemplo, a globulina similar ao glucagon, nós temos a colicistoquinina, o peptídeo, polipeptídeo pancreático, peptídeo YY, nós temos alguns marcadores que nos dão referências em relação à liberação de hormônios que geram saciedade, e isso é impactado por essa modificação da ordem dos alimentos. Então a pergunta inicial aqui era, a ordem dos alimentos altera o resultado? Altera o resultado em vários aspectos, desde o comportamental durante o consumo, a expectativa de que se você consumir a sua salada previamente ao consumo do prato principal, você coma aquilo e pronto, você não sinta aquela ansiedade de forma exagerada. Mas tem um ponto que é legal, será que a saciedade é suficiente para você conseguir consumir só aquilo que você precisa? Será que é assim? Quando você come o que você precisa, você está saciado, então? Você para, consequentemente? Será que é como se fosse um botão de liga e desliga? Não é bem assim que funciona. Então, passando uma informação complementar, que se você consumir o que você precisa e que está habituado, mas tiver exposição de forma à vontade a alimentos que você goste, você vai acabar consumindo mais do que você precisa. E isso é claro para todo mundo, vocês não acham? Porque se você tem ali uma sobra de uma comida que você acabou de comer e está satisfeito, ela está tão gostosa muitas vezes que você quer comê-la. Ou se tem um docinho, mesmo você estando saciado, você vai querer consumi-lo, porque ele está te chamando a atenção e você sabe o sabor daquilo e aquilo te agrada. Então, a exposição a alimentos é um ponto a ser levado em consideração. Por isso que a organização da alimentação envolve o porcionamento, para você consumir de forma organizada aquilo que você precisa e não sobrecarregar por conta de ter exposição. Por isso que tem muita gente que fala, poxa, se eu vou num restaurante self-service e tem muitas opções para eu escolher, eu vou acabar escolhendo mais do que eu preciso. Então, essa exposição aos alimentos é um ponto que você precisa se conscientizar para que você faça as melhores escolhas por você. Não significa você deixar de comer um monte de coisa. Significa você se manter em equilíbrio. Comer aquilo que você precisa em primeiro lugar e depois você complementa com alguma coisa a mais do que você gosta, que você também tem que gostar daquilo que você precisa. É só hábito de você vivenciar, encontrar os temperos que mais te agradam, as combinações que mais são apropriadas para o seu paladar. Se você gosta de algo mais quente, mais frio, mais pastoso, mais crocante. E aí tudo vai ficando bom para você. Então, foi uma série de informações passadas nesse vídeo. Se você gostou, curte. Se você tem dúvidas ou queira fazer algum comentário, por favor, fica à vontade. que eu não vou deixar de estar lendo e estar eu mesmo respondendo. Se você não segue o nosso canal, não curte o canal, não deixa de curtir. Isso ajuda muito no desenvolvimento dos vídeos. E compartilha essa informação com o máximo de pessoas que você puder para que a gente consiga o tão buscado reconhecimento e poder fazer mais ainda por este canal. Tá certo? Até a próxima. Obrigado por todos que acompanharam até o final. Valeu! Tchau!